Dos criadores de Rei Jorge e o Patinho, a história de um snudo. Bem-vindos a Vila Snudo, Lar dos Snudos. Os bichinhos curiosos que comem panquechas com noodles e passam metade do dia fazendo desenhos e rapiscos e tosando cabelo em formas como noodles franceses. Produtores de Lilo, vem que mudou a história de Dr. Jingle e Sr. Sonso. Essa história não é meio assustadora? Ué, claro, se contar desse jeito. Pastor, prepare-se para Dr. Jingle e Sr. Sonso. Dos criadores do clássico A Canção da Escova, nós apresentamos Veículo Esportivo. Como assim eu, dirigindo o carro escondido, botando o pé na estrada e a poeira levantando. Compre hoje mesmo o lançamento de hoje em detrás, A História do Snudo, uma lição sobre amor próprio. Agora em DVD e Blu-ray, mais um lançamento dos estúdios da Big Idea.